Olá! Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre colchões e dor na coluna. É muito comum as pessoas perguntarem em consultórios de médicos que lidam com doenças da coluna qual o ideal, qual é o colchão ideal para cada indivíduo, se o colchão está bom ou não. Vamos a algumas, talvez, regras básicas. Primeiro, um colchão ele dura em uma média de 8 a 10 anos, depois disso habitualmente ele tende a perder a qualidade dele. Assim, um colchão com mais tempo que isso normalmente não está muito adequado. Segundo ponto, existem vários tipos de colchão. Colchões de espuma, nos quais existem várias densidades, os de mola e os de mola em sacada. Se você possui um companheiro ou uma companheira, o de mola simples não é uma boa ideia, porque conforme você se mexe, existe uma transmissão de força para o seu companheiro. Bom, o mola em sacada já não possui esse inconveniente, você pode se mexer que não existe essa transmissão para o indivíduo que está do seu lado. Os colchões de espuma, eles possuem várias densidades. Qual que é a regra? Num casal, você tem que escolher o de densidade que seja compatível com o indivíduo de maior peso. Se você é uma mulher e pesa 60 quilos e seu esposo pesa 86, o colchão deve estar mais próximo do peso dele do que o seu peso. Nas lojas existem colchões com as mais variáveis densidades. Então, você pode consultar o vendedor. Na hora de comprar o colchão, não adianta botar a mão ou sentar. O colchão, ele não é um sofá. Você não vai dormir sentado. Você precisa deitar no colchão e avaliar o quanto ele é agradável para você. Ele não pode ser duro o suficiente para machucar suas articulações, nem mole tampouco para deformar o teu corpo e permitir que você fique numa condição desagradável durante boa parte do tempo que você está dormindo. Nós passamos um terço da nossa vida dormindo. É mais ou menos isso. A depender da quantidade de sono cada um indivíduo tem. Bom, a forma de dormir. Bom, isso é muito discutido e varia de pessoa para pessoa. Você tem que ver que jeito a pessoa gosta de dormir. Se a pessoa dorme de bruxos, não adianta pedir para ela dormir de barriga para cima. Ela não vai conseguir. E outra coisa, a pessoa não fica na mesma posição muitas vezes durante a noite toda. Se ela dorme de bruxos, é interessante colocar um travesseiro baixo na cintura para retificar um pouco a região lombar, diminuindo a dor na região das costas, na lombar. O grande problema é o pescoço, que vai ficar virado. Bom, mas se o indivíduo dorme de bruxos, essa é a melhor solução. Dormindo de lado, você deve virar-se de lado. O ombro nunca deve ficar embaixo do seu tronco. Você deve colocar o ombro de lado, abraçar no travesseiro, colocar um travesseiro entre o colchão e a sua cabeça que mantenha a sua cabeça em linha com o seu tronco, colocar um ou dois travesseiros embaixo da perna para que elas não fiquem totalmente grudadas uma na outra e dobrar um pouco o tronco. Isso faz com que você fique numa posição mais anatômica, que mantenha as curvas da sua coluna numa posição mais anatômica. Se for dormir de barriga para cima, coloque um ou dois travesseiros abaixo das pernas para retificar um pouco, para harmonizar um pouco a sua região lombar. Bom, enfim, não existe uma regra. A noite de sono tem que ser o mais adequado possível e a pessoa normalmente chega no meio termo experimentando várias posições. Foi um prazer em falar com os senhores. A noite de sono tem que ser o mais adequado possível.